O Jornal Meia Hora, eu me lembro que eu me chamei a atenção para o Jornal Meia Hora quando eu estava passando pela banca de jornal, e eu vi essa notícia na capa do jornal. Bandidão do CV leva tiro na bunda. Mas na capa do jornal. Eu falei, caraca, é um jornal diferente, é um jornal que tem uma ética... Não, é um jornal que ele passa a notícia de uma forma impactante, para vender o jornal. Então, uma notícia no Jornal Comum e a notícia no Jornal Meia Hora, ela é diferente. Ela tem todo um impacto diferente. Por exemplo, uma notícia no Jornal Comum seria assim, tragédia em São Paulo. Jovem empresário comete suicídio após descobrir a infidelidade de sua esposa. Olha, não tem graça nenhuma. Agora, essa notícia no Meia Hora, ela ia ser assim, paulista, playboy, se fode. Corro no corto expulso que a mulher dava para todo mundo. Eu também comi. Ia ser a capa. A capa do jornal.